Ora, durante a apresentação aqui no evento da ABDTIC, você mencionou que o Brasil é um país que está inovando na parte de dados patrocinados porque em outros lugares você não tem todas as operadoras. Como que é isso e por que o Brasil é diferente? Olha, no Brasil a gente tem uma proporção enorme de usuários de pré-pago. Mais de 80% ou próximo de 80% são pré-pago. E o que a gente viu é que dados é um produto que os usuários de pré-pago tipicamente não consomem de maneira plena. Então a gente ouviu das operadoras, por exemplo, que um usuário típico de pré-pago só tem dados ativos por mais ou menos 5 dias por mês. Ou seja, ele está 25 dias por mês não conectado. Isso é único. Você tem, por exemplo, países como os Estados Unidos, onde todo mundo é pós-pago, onde esse fenômeno não existe. Hoje eu tenho países onde o dados não é tão grande. Então o Brasil de fato é o único. E acho que por isso que essa inovação dos dados patrocinados 0100 surgiu aqui primeiro. Mas quando você fala de acesso pleno, os dados patrocinados não dão acesso pleno. Ele vai ter um acesso a determinados sites, a determinados aplicativos, não é uma internet como um todo. É, quando a gente fala pleno, ele está conectado 24 por 7. Então para os serviços patrocinados ele pode usar, independente de onde ele está, ou seja, no caso de um banco, por exemplo, o usuário pode usar não só quando está próximo ao Wi-Fi ou em qualquer horário. Por exemplo, não só quando ele está de noite em casa, onde ele eventualmente tem internet. Ele pode usar do ônibus, pode usar de qualquer lugar que tenha serviço celular, que no Brasil é basicamente qualquer lugar hoje em dia. Você falou que a Cogon está trabalhando desde 2012 em projetos desse tipo aqui no Brasil e o caso do Bradesco tem despontado como o maior exemplo disso. Eu queria um pouco mais de detalhe de como que foi essa implementação e o que a gente tem hoje. Legal. Bom, a nossa linha de atuação foi na parte do produto, da oferta. E deixar o mercado, a direção foi deixar o produto disponível com a visão de que se o produto está disponível o mercado vai consumir. Então desde 2012 a gente tem trabalhado com as operadoras para que elas tenham um produto que seja minimamente homogêneo. Ou seja, tenha a mesma unidade de cobrança, tenha a mesma oferta, tenha as mesmas regras de negócios. E que ele atravesse as operadoras, ou seja, seja um produto não só da operadora A, B ou C, mas seja de todas. E a gente teve um certo sucesso e como resultado disso, o Bradesco, o Netshoes agora mais recente e outros contrataram ou contrataram as operadoras e fecharam contratos de internet patrocinada com elas. Um pouco fruto do nosso trabalho, muito fruto da própria visão das operadoras de que esse é um mercado que vai se desenvolver. No caso do Bradesco, ele contrata esse acesso, ele paga os dados para as operadoras, para os quatro principais, imagino, não sei se as outras estão também. Que tipo de resultado ele disse? Você comentou aqui na palestra, duplicou o número de pessoas que usavam a plataforma. E se você tem algum resultado de como que ele conseguiu ou aumentar a satisfação dos clientes, ou tirar os clientes da agência e aí diminui o custo para eles? O resultado do Bradesco foi fenomenal. Segundo o case que a Frost produziu, eles multiplicaram por quatro o número de transações em um ano, que funcionam dentro do mobile, que é sensacional. A nossa visão, cada transação que sai de uma agência e vai para o mobile, o Bradesco tem uma economia bastante relevante. Um dado de benchmark, por exemplo, nos Estados Unidos, cada visita a uma agência custa próximo a 10 dólares de custo marginal. E cada visita, cada consulta ao mobile custa centavos, cinco centavos. Então tem bastante dinheiro em jogo, imagino que o Bradesco tenha se beneficiado parcialmente disso. Em termos de canais, o Bradesco também contou para a gente que o mobile, hoje em dia, é o segundo maior canal, depois de internet. E se não me engano, era o quinto, depois de agência, depois de call center, há um ano atrás. Então tem resultados muito bons, que são diretamente, permitem que mais pessoas usem mais o serviço que eles oferecem, reduz os custos deles. E a percepção nossa, com entrevistas e pesquisas, é que o usuário fica mais contente, porque também não precisa esperar na linha, não precisa esperar na fila. Aquelas coisas da ligação cair quando você liga para o call center. No mobile ele funciona, é mais ágil, é melhor.